Um buraco no assoalho, pneus carecas, bancos sujos, rasgados, sem encosto. Bom, eram para ser bancos. Esse foi um veículo de transporte. Foi não. É. A única porta do ônibus, ela está fechada com um cadeado. Este veículo você acha que ele está mal conservado? Está velho? Parece inacreditável, mas ele foi utilizado para transportar estudantes. Essa foi a denúncia de pais. Toda a reclamação já chegou ao Ministério Público. As fotos feitas por mães e pais de estudantes do bairro Jovina de Oliveira, em Campina Verde, mostram que o ônibus foi usado para transportar alunos. E os mini passageiros contam como foi a experiência. Estava uma sujeira, cheia de buraco. Estava muito ruim. Estava sujinho. Antes tinha furo de baixo. Nossa, estava podre. Campina Verde fica a 149 quilômetros de Uberlândia. O município atende mais de 800 alunos com o transporte escolar. Direito previsto na Constituição e dever de estados e municípios. Qual nota a senhora daria para o conteúdo da escola, para as escolas hoje da cidade? Para as escolas com a equipe de professores, eu daria nota 9. E o transporte escolar? Ai, 6. Os pais dos alunos estão de pleno acordo. Ninguém quer que o filho corra riscos. Não tem condição de uma criança de 4 anos andar naquele ônibus. Não tem condições. Porque eu acho que é uma falta de respeito com as crianças. Porque eles precisam de algo melhor. Essa rodovia não tem condição de atravessar. Tem que ser o ônibus levar e trazer. Não tem segurança para as crianças. É muita falta de respeito com o ser humano e com as crianças também. E aqui nós, no bairro de Jovina, estamos esquecidos. Ai, eu fiquei com medo. Porque tinha um buraco no meio do ônibus. Aí não tinha banco no ônibus. Aí os vidros tudo quebrados. Os vidros quebrados dentro do ônibus mesmo. Hoje de manhã, acompanhamos o embarque de pelo menos 15 alunos no ônibus fornecido pela prefeitura. O veículo é mais novo que o outro. Mas está sujo, com os bancos molhados. Algumas janelas faltam vidros e vejam a lateral perto dos assentos. Segundo o chefe de transportes da prefeitura municipal, a frota do transporte escolar é composta de veículos do município e de terceirizados. O veículo vermelho, velho, que transportou os estudantes, foi usado uma única vez, numa emergência. O ônibus da prefeitura quebrou, deu problema, buscou de manhã, deu problema, foi para a oficina, a oficina não deu conta de me entregar a ele. Esse rapaz que me arrumou esse ônibus até fez um favor de emprestar o ônibus para a gente devolver as crianças do bairro, que eu não tinha como levar. Disse ainda que a frota tem idade entre 1988 e 2012. Admitiu que os veículos são antigos e justificou o uso deles. São todos os veículos vistoriados pelo Inmetro, são veículos autorizados pelo Inmetro para rodar. Idade mínima e idade máxima? Idade mínima de 89 até 2011, isso os terceirizados. Os da prefeitura em torno de 2011, 2013. Atendem a legislação? Atendem, atendem a legislação. A secretária de educação, que deu nota 6 para o transporte escolar de Campina Verde, disse que não tem como oferecer outro ônibus para os estudantes do bairro Jovina de Oliveira. Mas e o risco que as crianças passam, soltas, sem cinto, atravessando a BR-364? A secretaria não poderia oferecer um monitor para tentar oferecer mais segurança, acompanhar essas crianças? Poderia. Não só poderia, como pode.